Alegraivos, mais remakes da Square Enix estão a caminho Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gome Infinito Eu sou Ariel, olha, a gente pode ver essa notícia com bons olhos, muito bons olhos Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma opinião que talvez a galera não vai curtir muito Aqui é a Lepitecos e, bom, vamos para a notícia então, né? Também depois a gente dá alguns pareceres sobre ela Mas surgiu hoje a novidade de que a Forever Entertainment vai trabalhar em conjunto, né? Vai trabalhar com a Square Enix, produzindo remakes de jogos da parte, acredito, mas da parte japonesa É o que dá a entender, né? É, aqui citam que eles vão trabalhar com a Square Enix JP, né? Com a Square Enix Japão Mas nada impede que futuramente eles trabalhem com a Square Enix no geral, né? Enfim, se assim for necessário Projeto aumentar Se for, enfim, se o projeto evoluir, der certo, né? Como, sei lá, não dá pra pensar muito bem ainda no que vai ser por causa do seguinte, cara E aí talvez seja esse o que você vai dizer, não sei, não sei Não conversamos ainda sobre isso Mas, segundo eles, a gente viu agora recentemente o Final Fantasy VII Remake Com uma ideia muito grande, gigante, jogo assim, que expandiu a si mesmo, né? Um jogo do passado que conseguiu se expandir, mudou mecânica, inovou na mecânica Trouxe um gráfico absurdo e tal, nova geração, caramba, 4 Só que, segundo a informação e segundo o que eu entendi, né? A Forever Entertainment vai mexer muito no visual do jogo Dar uma repaginada, melhorar, produzir novas texturas, novos modelos e tudo mais Sem alterar o gameplay Sem alterar, enfim, o série mesmo Como era o jogo, né? Diferente do Final Fantasy VII Remake Quem deu essa notícia hoje foi a Gui Masson Uma das principais publicações japonesas E lá eles citam também os projetos que a Forever fez Um dos grandes, aí, os mais recentes, é o Panzer Dragon Remake É uma franquia muito aclamada da SEGA Mas que não é, assim, uma franquia absurdamente gigante É o que nos deixa em dúvida do que é que a Square pode estar querendo fazer junto com eles Aparentemente, a empresa deve ter agradado em termos técnicos, né? Na hora de fazer esse remake do Panzer Dragon Que é um jogo que tem um gameplay diferente para os dias de hoje Funcionava muito bem na época, hoje em dia Pode soar até simples para alguns Mas acabou sendo bem visto Eu acho que eles estão trabalhando em algum RPG É... Aclamado da Square Mas que justamente a Square está com receio de mexer demais E aí é onde eles vão acabar mexendo só nessa parte visual Se eu fosse chutar, eu chutaria aqui a série Cronos Crono, né? Crono Trigger, Crono Trigger, Crono Cross Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses caras não tem ainda Não tem XP para trabalhar numa franquia dessa Aí a gente tem uma porrada de outros jogos que a Square tem na mão Que poderia funcionar, né? Poderia ser alguns remakes na mesma pegada que a gente está vendo Daquele Ever Crisis nascendo lá para celular Pode ser remake de jogo para celular Pode ser um monte de coisa mais simples Ao mesmo tempo que não Não sabemos Sim Eu chuto, né? Eu acho que respeito a sua opinião E ela é muito provável também Não é questão disso Mas eu chuto que eles iriam mais para o lado Primeiro, né? Primeiro, antes de começar com as séries mais famosas Uma série Cronos Uma série Final Fantasy E para umas séries talvez mais japonesas, né? De repente começar, sei lá, com... Recentemente a gente teve o Secret of Mana Que ganhou um remake Teve o Trials of Mana Que também teve uma repaginada Então assim, cara Eu acho que vai muito mais para esse lado Principalmente jogos japoneses Que nem sempre... Acho que se eu não me engano Trials of Mana não tinha muita coisa por aqui e tal É, não tinha localização Não tinha localização, exato E aí acabou vendo, né? Então eu acho que vai muito para esse lado, né? Eu acho que a notícia é boa Ela é empolgante Eu adorei Trials of Mana Fiz análise dele, inclusive Acho que o jogo podia ter mais Eles tinham Mas o projeto era aquele O escopo era aquilo Era o que eles queriam fazer Então eu acho que vai por esse caminho Tá ligado? Não é um jogo absurdamente grande ainda, talvez Mas aí a gente tem uma porrada de jogo da Square Que talvez não tenha sido Comercialmente falando Algo estratosférico E poderia encaixar Mas que mora no coração da galera Porque muita gente jogou pirata mesmo Na época Como é o caso do Vanguard Story O caso do Parasitive Eu acho difícil hoje a Square querer trazer Parasitive de volta Sem mexer no seu CERN Apesar que o primeiro jogo O primeiro jogo não tem nada a ver com o Resident Evil Que foi para onde os outros foram Se eles forem para o caminho do primeiro jogo Acredito que o Parasitive pode ser um dos grandes jogos a se mexer Porque o gameplay do Parasitive 1 É muito bom E funcionaria hoje Só precisaria realmente de um tapa no visual E poderia até levar, quem sabe, uma franquia do Parasitive Do jeito que o 1 era, né? Embora o 2 seja muito bom E o Vanguard Story também Segue essa mesma linha Um gameplay diferente O Vanguard Story, cara Esse jogo, ele tinha que voltar O Parasitive também Eu acho que os dois tem muito potencial Muito potencial Mas o Vagrant é meio que injustiçado, né, mano? Quem? O Vagrant Story é quase que injustiçado, né? Um jogo quase injustiçado Será que é só nós que gostamos desse bagulho? Porque, mano, não é possível, mano O jogo é muito louco É lógico que, hoje em dia, se você for jogar Você vai falar, cara, não dá As mecânicas estão datadas Mas, na época, era algo tão interessante Tão diferente Tão, sei lá, mano Que parecia que, tipo Cara, isso aí vai virar uma série Igual ao Final Fantasy E não aconteceu, cara É que eu não lembro muito da história Do Vagrant Story mais Ah, nem eu A gente era molequinho, né? Eu nem sei se a gente entendia tudo Mas por... Com certeza não É, tipo Eu não lembro da história em si Se havia abertura pra sequência Se era tipo um Final Fantasy, né? Que termina ali mesmo É aí onde a gente não tem muita ideia Agora, pode ser também jogos de remakes Que eles podem levar pro Switch A relação da Square Enix com o Switch Tá sendo muito da hora O Bravely Default Que saiu agora recentemente O Switch é uma casa Muito interessante pra essa estratégia Que pode ser remakes Sem tanto absurdo, né? Sem ser tanto absurdo É, e... E é um público Que curte muito mais Esse estilo Né? Não é à toa Que a Nintendo Requenta bastante coisa, né? A gente vê eles É... Trazendo de volta Títulos clássicos Títulos mais antigos Que tem Essa mesma pegada Então o... O Switch É uma casa Perfeita Pra essa estratégia Mas eu não acho Que seja só isso Eu acho que eles estão pensando Em popularizar mesmo Alguns títulos Que de repente Aqui Como era o caso Do Trials of Mana Poucas pessoas conheciam Né? A série Mana Eu acho que isso é bom Isso é bom demais Isso seria um ótimo caminho Pra poder trazer Pra poder depois Colocar esses jogos gigantes Na mão dos estúdios Grandes da Square Enix Ou até mesmo Pra fazer da Forever A grande produtora Nesse aspecto Eu acho interessante Eles irem atrás De uma produtora Que não tem muita ligação Com eles Eu ainda não me lembro De terem ligações assim Sendo que a Square Tem uma porrada De estúdios internos Né? Então isso quer dizer Que eles estão muito ocupados É um ótimo momento Na Square Exato Exato Mas tem um detalhe aí Que eu acredito Que a Forever Entertainment Chegou na Square Com essa proposta Escreve a sua ideia Eu falo assim Olha Vocês não precisam Me dar nada Eu vou desenvolver O jogo pra vocês Eu vou Te apresentar Esse projeto Que provavelmente Já deve ter um a caminho E ali A gente faz 50-50 50-50 Na venda É Essa é a informação 50% Para os caras Isso também não é muito normal Então por isso Que eu acho Que eles estão fazendo Sem Sem o vínculo Do tipo Te dou tanto Para você desenvolver Não Então vamos fazer o seguinte Eu desenvolvo aqui Você não precisa fazer nada Você não precisa nem se preocupar Se você aprovar O projeto Meu jogo desenvolvido Tipo Vamos lançar 50% Das vendas Vem para mim E aí Beleza Eu acho que Eu acredito A informação é 50% Vão para eles Mas eu acho Que a conversa Deve ter tido Ido nesse sentido E a A Gematsu Já disse Que eles É um jogo Em si Há um jogo Em desenvolvimento Já Que eles Vão trabalhar Juntos E que Vai ser Anunciado De forma Global Ou seja Pode ser Que seja Um jogo Japonês Para japonês Ver Mas esse jogo Deve ter sim O seu sucesso Aqui do outro lado Então é isso Por isso que eu acredito Que talvez não seja Uma franquia Completamente escondida Sabe É algo Que Alguém está pedindo Muito Senão a Square Não teria deixado Esse projeto rolar E a gente tem que lembrar De uma outra coisa Também Alguns anos atrás A Square Do lado Ocidental Eles começaram Um movimento Com alguns estúdios Pequenos deles Que nasceram As sequências Para o Fear Facts Quase que nasceu O novo League of Kings E outros jogos Da Square Que foram parar Na mão de estúdios Menores Para que eles pudessem Tentar dar uma nova vida Então eu chuto Que não seja Algo realmente Deste lado Seja o lado japonês Que a Square Tem um pouco mais De zelo Sabe De cuidado Do que vão fazer Agora E outra coisa Importante também Para a gente falar Que É Segundo a Gematsu O nome dessa propriedade Vai ser anunciada Separadamente Das campanhas de marketing Que a Square Tem feito Então Isso não quer dizer Também Que vai ser Um jogo pequeno Mas na minha visão Eu acho que eles vão Trabalhar com jogos Bem menores Por enquanto Jogos que Justamente com Esse foco De expandir Tentar Trazer uma visão Maior Para eles No ocidente E de repente Depois A gente vê O que faz E essa fala Parece que também A Forever É quem vai ficar Meio que Responsável Por gerar Esse hype Em cima do jogo Com certeza Vamos ver Para onde Isso tudo vai Eu fico bem empolgado Com qualquer tipo De remake Porque tem muito Jogo clássico Que eu não tive A oportunidade de jogar E eu tenho Vontade de jogar Como várias outras Franquias da Square E aí Se você pega Para jogar Coisas muito antigas Hoje em dia Quase que não dá Tem coisas que não dá Mais Então o remake Por mais Que muita gente Não curte Curta Eu gosto Eu também gosto Para mim O que Principalmente na parte Do visual As mecânicas Eu gostaria que mudasse Também Tem coisas que Hoje Não funciona tão bem Tem coisas que Hoje não funciona tão bem Mas de repente O RPG por turno Ainda vem a parte Do vintage O clássico Isso é legal A gente está acostumado Nós Old School Estamos acostumados A galera que vem agora Talvez Não tenha muito Essa percepção Mas Eu também achei positivo Eu estou muito curioso Para saber qual é Esse projeto Que está em andamento O que eles vão anunciar Não parece ser Nada para agora Mas talvez Ali para o ano que vem A gente já veja Alguma coisa acontecendo Então é isso pessoal Antes que Acabe o mundo aqui E na casa do Ariel também A gente vai Espero que vocês tenham curtido Já aproveita Deixa o seu like Compartilha esse vídeo E até a próxima Valeu Valeu